A primeira vez que eu fui no Jô, cara, eu fiquei apavorada, eu tive muita sorte. Você não sabia as perguntas que ele ia te fazer? Claro que não. Eu tava começando, eu tinha acabado de publicar, outra coincidência. Ah, como que você conseguiu ir no Jô? Eu não consegui. Eu comprava numa loja e um dia a gerente da loja me ligou e falou, ó, vem aqui hoje, eu tinha acabado, o livro tinha acabado de chegar. E aí ela falou, vem aqui hoje, ela era muito minha amiga essa gerente. E aí a gente vai ter um champ, vai rolar um happy hour aqui com desfilinho e tal. Lá fui eu pro desfile, com a champanhe. E aí quando eu entrei, tava realmente uma modelo desfilando. E ela, muito minha amiga, falou, e aí, já deixou o livro no Jô? Era uma brincadeira, né? Combinar que o Jô tava anos luz da minha vida. Aí eu falei, cara, não passou da soleira da porta, né? Porque tem um cachotão lá, jogue aqui. Tudo uma brincadeira, beleza. Tô tomando lá a minha champanhe, essa loira que tava desfilando. Nicole, como que era o nome dela? Esqueci o nome dela. Depois ela fez o sorteio do Faustão, anos depois. Uma loira linda. Ela chegou pra mim e falou assim, você escreveu um livro? Do que que é o livro? Falei, ah, de serial killer e tal. Nossa, cara, você tá querendo no Jô? Porque o Jô adora esse assunto. Eu fui colega de quarto. Minha melhor amiga é a mulher do Willen. Posso levar o seu livro pra ele? Então, você não tá entendendo. Aí a Sarita, que era gerente, falou, você tranca lá no banheiro, que eu vou ali pegar meu livro no Esqueleto. Eu já vou, claro. E assim eu fui no Jô. Só que quando eu... Completamente ingênua também, né? Chego lá no Jô. Não sabia o que ele ia me perguntar. Evidente que não. E aí ele joga no telão, começa a jogar no telão fotos de serial killers. E fala assim, quem é esse? Cara, ainda bem que eu sabia todos. Eu que pesquisei meu livro. Não tinha nenhum terceiro na jogada. Mas você imagina. Se eu errasse um, quanto tempo eu tinha pra explicar que não era um erro? Mas é selvagem isso. Porque você... Eu pesquisei mais de 600 serial killers. Eu vou lembrar. Você tira da cartola o Dália. Eu não consigo lembrar tudo. Então, você joga uma foto aí, sei lá. Não sou obrigada. Mas você não tem o tempo na TV, por exemplo, de explicar isso. Exato, porra. Até tu explicar aqui, cara. Não é podcast. Não é conhecer, saber o nome desse cara que disse eu pesquisei ou não. Mas a curto prazo é. A curto prazo é. Isso aí. A mulher nem sabe quem é esse. Eu vou mudar de canal. Entendeu? E quando é que tu se ligou que virou... Deu certo, assim? Tu falou, caralho. Ih. Eu comecei a escrever... Eu comecei... Tirei meu sabático. Ah, meu Deus. Tirei um extra sabático. E caralho. E virei escritora mesmo. Cara, eu... Quando é que isso rolou? Então, todo dia eu agradeço, assim, esse passo que foi uma grande virada, sem muito saber pra onde eu tava indo. Eu acho que isso é o mais legal, ser consequência no seu objetivo. Eu acho que é o que eu mais gosto dessa história. E eu não sei se eu me enxergo que nem o outro me enxerga. O mais importante pra mim, que eu sempre falo, é que eu me divirto no caminho. Esse é o olhar que você tem que ser, assim... Porque, cara, se não for... Não foi por isso que eu virei? É. Foi por isso que eu virei. Mas é maluco que, assim, a tua atividade... Vamos lá. Não quero mais... Porra... Mundo corporativo. Sempre gostei de escrever. Vou tirar um sabático aqui. Vou escrever. Vou pesquisar pra caralho. Não sei o que. Um assunto que me interessa. Beleza. Puta. Dá pra dizer que começou como um hobby? Claro que dá. Então. Um hobby que... E aí, de repente... Não é de repente, mas, assim... Um tempo depois, você tá na TV.